A comunidade indígena Tapirapé, aldeia Urubu Branco, recebeu da Prefeitura Municipal de Confresa, através de convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso e o Governo Federal, patrulha mecanizada para atividades agrícolas. O conjunto de maquinários é composto de um trator de pneu, uma plantadeira e uma grade para o preparo do solo. Os maquinários serão utilizados na comunidade para o cultivo de milho, mandioca, arroz, feijão e outras culturas para auxiliar na alimentação da comunidade, que é composta por 1.200 pessoas. A aldeia, localizada a 28 quilômetros do centro da cidade, atualmente cultiva mandioca e abacaxi de forma tradicional, sem mecanização. O prefeito Gaspar Domingos Lázari destacou a importância de ofertar a condição para os indígenas plantar seus próprios alimentos. Um dia histórico, eu falei na fala até porque está aqui o prefeito atual, a vice-prefeita atual, o nosso futuro prefeito doutor Rony, o vice-pereira, num dia que a comunidade indígena, 10 de novembro, no final de mandato, nós estamos entregando aqui ao cacique Carlos e ao nosso comandante Reginaldo Tapirapé e os demais caciques de todas as aldeias, Buritis, Santa Laura, Santa Luzia, Corga da Onça, Sapeva, Codebra, esses equipamentos importantes para que as aldeias façam o plantio e possam melhorar a qualidade dos alimentos, a nossa vice-prefeita G também, a qualidade dos alimentos, que com certeza um trator novo, um programa do estado de Mato Grosso, que entregou a prefeitura de Confreses, nós estamos passando via comodato por quatro anos, né, esse trator vai ficar à disposição da aldeia, podendo ser renovado conforme o compromisso do comodato. Então, eu fico muito satisfeito nesse dia de estar entregando esse trator, equipado aqui com grade, com plantadeira, e vai vir mais uma carreta para poder transportar palha e os alimentos, né, que são importantes para essas aldeias. Estiveram presentes também a vice-prefeita Agenora Moraes, secretário de Agricultura Nilson Mota, o prefeito eleito doutor Rônio Condão, que realizou durante dez anos atendimento médico na aldeia. Esteve presente também o vice-prefeito eleito José Pereira. Entre os líderes indígenas estava o cacique Carlos e Reginaldo Tapirapé, suplente de vereador, na próxima legislatura em Confresa. Essa comunidade indígena Tapirapé, das sete aldeias, vai ter um ganho imenso com o trator, uma mecanização para fazer suas lavouras, né, de condições de ter uma melhor alimentação. A sociedade toda indígena vai ganhar. E eu só quero parabenizar a gestão dessa iniciativa, o povo Tapirapé. É assim que iremos fazer no nosso mandato também, respeitando, sim, as prioridades eleitas de cada comunidade para fazer um bom trabalho. E então, de parabéns, todo o povo de Confresa, a gestão e todo mundo. Bom, é um momento histórico. Eu acho que aqui na região é um momento histórico, porque nenhuma aldeia indígena doar um que é patrimônio do Estado para uma comunidade indígena, não tem o que questionar, porque o Gaspar é um prefeito que realmente sempre foi companheiro, sempre conhece a questão da situação das comunidades indígenas. E é dessa forma que a gente tem que reconhecer um bom gestor, que tem boa vontade política, um bom votante para a questão indígena, histórico. Então, a gente está agradecendo de coração um prefeito que realmente não tem o que questionar a postura que ele é como prefeito. Bom, a gente, primeiramente, quero agradecer o prefeito Gaspar e seu equipe, que hoje a gente está recebendo um kit de patruz agrícola. Então, eu acho que a gente está muito feliz por isso, que o nosso objetivo era de ter essa máquina para ver a gente faça uma nossa roça aqui dentro da aldeia mesmo. E o objetivo é de trabalhar agora. Obrigado. 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 Obrigado.